O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. Uma competição nas alturas marca o final de semana dos alunos da UFPR. Olhando para cima, mal dá para ver o que foi objeto de tanta dedicação para esse grupo. Lá no alto são feitos os últimos testes e aqui embaixo os últimos ajustes. Se engana quem pensa que é tarefa simples fazer um avião desse voar. Para vencer a gravidade, eles têm que dominar muitas competências diferentes. Como é que funciona toda a física, como é que funciona a aerodinâmica, a sustentação do avião, as condições para o avião ser operacional, seguro, e tudo isso é conseguido ao longo de um ano que eles se envolvem no projeto. E nesse curto tempo é preciso rigor, pois o desafio será grande. A equipe Burning Goose, formada por alunos da Universidade Federal do Paraná, irá participar da 20ª edição da competição SAE Brasil de Aerodesign. O evento é nacional e reúne anualmente mais de mil estudantes de diferentes áreas em São José dos Campos, São Paulo. Uma oportunidade não só de colocar todo o conhecimento à prova, mas de estimular esse grupo de alunos a ter uma formação mais completa. É um grande crescimento, porque você vê situações que você vai encontrar no dia a dia, na hora de trabalho, como engenheiro. Então, a oportunidade de trabalhar sob pressão e poder achar soluções criativas para os problemas que aparecem é uma oportunidade muito boa. E com tanto trabalho e dedicação da equipe, a expectativa ficou grande. Depois de terminar em 48º no ano passado, agora a história vai ser outra. Pelo menos se depender do professor da equipe. Para esse ano, a gente está com um avião muito competitivo, a nossa esperança é de ficar entre os 10 primeiros. Na competição, a aeronave de apenas 4 kg será avaliada tecnicamente, enquanto transporta cargas de até 18 kg. Uma tarefa nada fácil para piloto e aeronave, mas que a equipe Burning Guzzi já está tirando de letra. O programa de pós-graduação em odontologia teve seu doutorado aprovado nesta semana. Com um curso de mestrado desde 2009 e com mais de 100 mestres formados, o programa passa a oferecer, a partir de 2019, o curso de doutorado em três áreas de concentração. Clínica Odontológica, Estomatologia e Odonto-Pediatria. O setor de Ciências Biológicas da UFPR está em festa. Na última terça, teve uma solenidade para comemorar os 80 anos do setor. Há motivos de sobra para comemorar o aniversário do setor de Ciências Biológicas da UFPR. A unidade é uma das mais antigas da Universidade e comemorou nesta terça seus 80 anos. O Biológicas abriga um grande polo produtor de conhecimento, com pesquisadores reconhecidos internacionalmente e importantes coleções para o acervo nacional. A comemoração aconteceu no auditório do Campus Botânico. Através de um vídeo, o reitor Ricardo Marcelo parabenizou todos os alunos e profissionais que fazem parte do setor pelo excelente trabalho e pela produção científica. O diretor do setor, Edivaldo Trindani, destaca o papel do setor na produção de conhecimento e o retorno que as pesquisas geram para a sociedade. Inúmeras pesquisas que são desenvolvidas aqui têm uma aplicação, mesmo pesquisa básica, têm uma aplicação à sociedade de uma forma muito interessante. Eu destaco alguns trabalhos, por exemplo, na área de conservação do meio ambiente, isso com destaque pessoal da ecologia e conservação, trabalhos com zika vírus, trabalhos com dengue, trabalhos com estudo de fixadores de nitrogênio, pessoal da bioquímica. Então os trabalhos no setor são o foco principal à pesquisa básica, mas têm uma aplicação e uma importância extrema para a sociedade. A Solenidade homenageou com a entrega de certificados todos os professores, estudantes e servidores que ajudam a construir um setor melhor todos os dias. Também foram homenageados figuras históricas e importantes para o setor, como antigos diretores e professores. Tradicionalmente, os cursos de graduação em Ciências Biológicas, Biomedicina, Educação Física e Fisioterapia ficam alocados no Biológicas, que ainda oferece disciplinas para os cursos das áreas da saúde e agrárias. Além disso, o setor mantém 12 programas de pós-graduação, um pioneirismo reconhecido pela reitoria da universidade. Realmente, o setor de Biológicas, ele se caracteriza por uma grande produção científica e sempre foi pioneiro na formação do primeiro programa de pós-graduação em Bioquímica. Assim, no país, tem, assim, umas grandes lideranças que se destacaram a nível nacional e a nível internacional. E, realmente, tem uma grande coleção, que é a terceira da coleção de entomológicas. Tem, assim, o biotério, o centro de microscopia, que agora festejou 50 anos. Sempre foi pioneiro em todas as áreas, e na inter e na transdisciplinariedade. Mas o trabalho não para por aí. O setor de ciências biológicas ainda tem um árduo caminho para manter o nível de excelência nas pesquisas. O PRINT, que é o Programa de Internacionalização da CAPES, ele deu início esse ano e no setor tem várias ações de vários programas de pós-graduação que estão no PRINT. E acho que essas interações, buscando parceiros no exterior, reforçando as parcerias que já existem, buscando novos parceiros, vão estimular o crescimento da pesquisa. Nessa semana, a Procuradoria Federal da UFR comemorou 30 anos de sua instalação na universidade. A solenidade aconteceu na sala de conselhos e reuniu procuradores ativos e aposentados, convidados e a vice-reitora da Universidade, Graciela Bonzol de Muniz. As atividades da Procuradoria se iniciaram em 1988, graças ao Procurador João Augusto Fleury. E à vista dessa possibilidade, nós criamos um projeto e oferecemos ao reitor que acabou por assinar, acolher esse nosso projeto, nós implantamos a Procuradoria Federal na Universidade Federal do Paraná. Estiveram presentes na cerimônia quatro procuradores empoçados na época e que continuam em exercício. Entre eles, Rosângela da Piedade e Bentivoglio dos Santos. Por uma decisão do reitor à época, professor Riad Salamuni, nós fomos convocados para tomar posse no cargo de procurador e iniciar as nossas atividades aqui, há exatos 30 anos. Então, hoje, a gente resolveu comemorar esses 30 anos trazendo pessoas que estão aposentadas, procuradores que não estão mais em exercício e desses, quatro ainda estão em pleno exercício aqui na UFR e na Procuradoria Federal no Estado do Paraná. A solenidade iniciou com uma apresentação musical. Em seguida, os procuradores fizeram um pequeno discurso, seguidos pela vice-reitora Graciela, que agradeceu aos procuradores pelos 30 anos de serviços prestados à Universidade. Este é o momento de comemorar, comemorar os 30 anos, comemorar os desafios superados, comemorar vitórias que já aconteceram e nas que virão. Este é o momento de fluir. Cumprimento a todos e a cada um de vocês por tudo o que vocês fizeram para a nossa Universidade e que tenham certeza que continuarão fazendo. A UFR vai celebrar o mês da consciência negra com uma ampla programação que se estenderá ao longo de todo o mês de novembro. Na próxima terça, dia 6, as atividades começam com o quarto simpósio de literatura negra ibero-americana. Entre os principais temas apresentados estão a presença da África na literatura brasileira e o lançamento do livro Racismo, Discurso e Educação – Estratégias Ideológicas. A programação completa do evento está disponível no site simpósio-literatura-negra-ibero-americana.wordpress.com A inscrição é de graça e pode ser feita na página do evento. Fim de semana antecipado com o feriado, mas com muitas atrações para quem vai ficar em Curitiba. Confira agora a nossa agenda cultural. A peça Relatório Popcorn está no Teatro Novelas Curitibanas até domingo. Uma mulher, um homem e o seu cachorro decidem se refugiar em um octógono protegido por cercas e portas de ferro. Ali, eles articulam estratégias de sobrevivência até o mundo ser invadido. O espetáculo vai de quinta a domingo, sempre às oito horas da noite. E a entrada é de graça. Doze ensaios fotográficos realizados ao longo de um ano e meio em oito cidades. O projeto Transodiacal Hustle foi pensado nas características dos signos e nas suas diversas possibilidades estéticas. A exposição acontece na Regional do Boa Vista até o dia 5 de novembro. O horário de funcionamento é das nove da manhã até as oito horas da noite, exceto no feriado de dois de novembro. A entrada é gratuita. A Bienal de Quadrinhos está em sua segunda edição com o tema A Cidade em Quadrinhos. Diversos artistas foram convidados para o desafio de refletir sobre a cidade do futuro. Grafites, colagens e ilustrações são o resultado dessa observação crítica. Ela pode ser observada até o dia 4 de novembro no Muma. Ele está localizado no Terminal do Portão e a entrada é de graça. Esta edição do FPR Notícias de hoje está terminando. Lembrando que você pode rever esses e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho